Esporte Show, oferecimento Altofe Supermercados, cafeteria via pian. Meio dia, 57 minutos, um forte abraço amigo telespectador da RTV. Estamos começando mais uma edição do nosso Esporte Show aqui no canal 1953.1 e para toda a parte do mundo no rtv.net.br. Também na nossa live, estamos ainda com um probleminha, só aparece o nosso Esporte Show, mas você acompanha tudo o que acontece do Criciúma de campo e do Criciúma Futsal. Uma boa notícia aí a gente traz hoje, vocês já acompanham ontem a noite no nosso Dentro da Área, o Coutinho já trouxe informações, conversando aí com o Guto Silva, conversando com o doutor Rodolfo Moretti e agora meus amigos a gente vai conversar com essa turma que está resgatando o Futsal de Criciúma e pelo que a gente sabe, está muito próximo aí de um sonho se tornar realidade. Uma boa notícia, né, envolvendo o Criciúma no esporte, porque é só porrada, é só lambada, é só paulada. Quem sabe 2020 seja um ano, uma caminhada diferente aí, tanto no Criciúma de campo e, logicamente, no Criciúma Futsal aí, que é uma grande notícia que a gente tem o prazer de divulgar aqui no nosso Esporte Show. No oferecimento de Altoff e supermercados, comprar bem, viver melhor e cantina, cafeteria, burgeria, via piã, seis unidades no sul de Santa Catarina. Mas começando o nosso programa com destaque, o editorial dele do nosso Paulo Coutinho. Oferecimento Tintapel, a melhor loja de tintas de Criciúma e região. Jaime Dalfarra falou hoje de manhã em entrevista coletiva, uma entrevista não mudou nada. E aí, Coutinho? Escutar a sua coletiva, acompanhar? Boa tarde, um abraço, acompanhei. Um abraço ao pessoal da Tintapel, né, obrigado aí pela parceria com a gente. Foi uma das entrevistas mais ridículas que eu vi ter hoje na minha vida. Sem conteúdo nenhum, absolutamente nenhum. Conteúdo técnico. Porque eu posso dizer aqui, olha, eu chorei, eu me emocionei com torcedor, com os maus resultados. E, para mim, me recuperar, eu tenho que apresentar algo palpável, gente. Hoje é dia 3 de dezembro. Até que tudo se resolva, o Criciúma vai chegar lá para o dia 10, 15, né? E daí teremos 10, 5, 15 dias para retornar aos trabalhos e depois 15 dias para começar a jogar. Então, vamos esperar o quê, né? Olha, ano que vem nós vamos subir. Ano que vem nós vamos ser campeão estadual. Eu estou escutando faz 5 anos, né? E quem sabe, né? Quem sabe. Agora, como vamos avaliar uma entrevista coletiva? Primeiro que as perguntas que foram feitas foram mais ridículas do que as respostas. Ninguém perguntou nada de concreto, sobre projeto, certo? Não questionou com veemência sobre a permanência do técnico que jogou 14 jogos e ganhou 1,5 ou 2,5, certo? Ninguém perguntou sobre um dirigente esportivo que está sendo contratado aí, que foi rebaixado, gente. Nós vamos começar o único técnico e o diretor rebaixados? O que é isso? Só falta trazer o jogador de acordo, do Vila Nova, certo? De quem mais caiu aí? Do Marnaldo? São Bento? Pronto, acabou assim. O São Bento é capaz de ter algum bom ainda, né? No São Bento. Então, uma pena, né? Eu fico muito triste, porque a gente acredita que as coisas possam mudar, mas com esse posicionamento não é possível mudar. Olha só, o Cristina tem uma sala de imprensa, sala de imprensa Clésio Burgo, aparelhada, com condições técnicas para que a imprensa toda possa repassar o que é dito pela direção do clube para todos os torcedores e para todos os interessados e faz uma coletiva no CT com três mesas velhas, certo? Sem toalha, certo? Cheio de fio aparecendo, os caras correndo para lá e para cá para saber onde é que era. Então, realmente está tudo errado, completamente errado. Conselho submisso. Agora, quem é esse conselho? Eu sou do conselho. Eu não sou submisso porque eu não posso falar. O conselho submisso é a direção do conselho, que não age, que deixou o Cristina ser estraçalhado. A marca do Cristina está jogada no lixo hoje. Nós somos um time que éramos referência nacional por tudo, certo? E hoje, nós somos referência, sabe por quê? Porque somos um time comum, mais nada. Temos, oh, o senhor tem um tesasso, mas cadê o trabalhaço? Não adianta ter uma casa bonita e a mulher feia, não adianta, não adianta, não adianta nada. Então, vamos repensar tudo isso aí e vamos pensar para 2020 em outra situação. Vai ser contratado um dirigente total e mais um dirigente meio total para fazer o futebol. Esses dois vêm de fora, o treinador também é de fora, é todo mundo de fora. Não se monta aqui uma direção com alguém da cidade, mais próximo, a gente que tem a vergonha de andar na rua. Porque o cara de fora, quando vem trabalhar aqui, ele perdeu o jogo, ele pega e vai para o hotel. O outro se tranca no hotel, pede 12 garrafas de vinho, de cerveja, enche a cara e pronto. O dia seguinte acorda com dor de cabeça e vai trabalhar. O cara que é daqui, não. Ele tem que ir para casa, certo? Ele tem que primeiro olhar no olho da mulher, dos filhos, do vizinho. Como é que é, meu amigo? De novo, perdemos. Então, é o seguinte, está faltando isso. Está faltando aproximar mais as pessoas. E esse negócio de dizer que eu chorei, porque o torcedor chorou, o torcedor é torcedor, gente. Não adianta, nós não podemos ficar dependentes do torcedor. Tem que ter um time de futebol. Aí, se tiver um time, aí sim teremos mais torcedores. O torcedor não pode viver de 3, 4, 5 mil. O cara só vai ao jogo quando é 10, ou quando é uma bala de goma para entrar. O cara vai a 30 e não vai a ninguém. Eu faço uma oposta agora no catarinense. Vamos ver. Quanto é que vai ser o ingresso? O ingresso, para ter sócio, vai ter que ser 30 no mínimo. E o sócio não vai poder pagar 100. Então, se for 100, sai todo mundo. Não fica ninguém. Se for 30, não vai ninguém no jogo. Tem que fazer a 10 e uma bala de goma. Aí eu quero ver o que vai ser feito. Então, infelizmente, eu estou pessimista pelo que eu vi. Infelizmente, não acredito em quem falou, certo? E não posso imaginar que as coisas possam ser arrumadas em curto espaço de tempo. Espero que as pessoas que venham para cá tenham vergonha na cara. Um pouco de vergonha, certo? E pensem também, não só no Criciúma em si, mas numa cidade como Criciúma. Imagine só, gente. Eu sou de Joinville, que é uma cidade boa, grande, maior que aqui. Vocês acham que eu estou insatisfeito aqui? Eu estou super feliz em Criciúma. Super, extremamente feliz. Sabe por quê? Porque ela me oferece tudo o que eu quero. Tudo. Aqui em Criciúma só não tem esporte amador forte, não tem Criciúma forte hoje. Mas tem muita gente boa, uma cidade boa de morar, boa de viver. Só falta que as pessoas mudem. Se mudem. Se mudem. Por exemplo, eu hoje passei e fiquei olhando. Estação Rodoviária de Criciúma foi reformada. Ela foi reformada, não foi? Foi. Mas eles não têm a cara de pau de colocar desse tamanho. Estação Rodoviária, Argemírio, Manique e Barreto. Pronto. Está lá numa pedra. Está lá uma pedra ao longo dele. Bem escondidinho. Parece que jogam por ele para não aparecer. Por quê? Porque é de outro partido? Será que é isso? Não é possível, gente. Então vamos pensar numa regionalidade forte para voltarmos a ser forte. Hoje Criciúma é forte no quê? Vamos lá. Me responda, você que está em casa. Me responda. Criciúma é forte no quê hoje? Na indústria? É? No comércio? Vamos. Me ajuda, Marcelo. É forte no quê, Criciúma? Criciúma é forte no quê? Nós temos que voltar a ser fortes. Porque nós somos capital do carvão, capital do azulejo, capital do jeans, capital do futebol, certo? Capital do esporte amador. Nós ficamos sete anos consecutivamente no pódio. Joguinhos, olesque, joguinhos, olesque. Certo? E agora? Ficamos em décimo, parece nos joguinhos, e ficamos em décimo nono nos jogos abertos. Levamos para os jogos abertos para fazer número, certo? Porque isso aí dá voto, entende? Um time de bolão, por exemplo, que vai jogar o Jast, jogos da terceira idade. Entende? Então, isso é piada, né? Brincando, nós estamos brincando? Não, né? Mas amanhã, falando de coisa boa, amanhã à noite tem a entrega dos melhores do ano. Foi feito tudo às pressas, é um negócio interessante, em função de que algumas pessoas, né? Que lutam, que treinam, que trabalham, professores, atletas, merecem, merecem. Nós estaremos lá, né? Você está querendo falar? Eu não, eu não posso ir. Mas a TV vai estar lá. E vai mostrar as pessoas que têm merecimento, treinadores, atletas, né? Não sei se é inteligente, eu não sei. Eu não sei porque eu não recebi nada. Eu não sei o que vai acontecer, certo? Nossa, foi. Eu não sei. Está aí, os votos estão aí, ó. É voto, é tudo isso, tudo isso é voto. Mas não é em ti, não, hein? É, voto na turma aqui. Pois é. Mas é um bom negócio. Tá bom. Vamos em frente. Tem tanta coisa boa, né, para a gente falar, como o futsal, por exemplo. Eu, quando vim para cá em 94, já falei isso aqui, vou repetir. Sentei com o Bilson Reis, que foi um dos maiores dirigentes com quem trabalhei até hoje na minha vida. E ele me disse, ele estava quebrado. A fundação quebrada. Não tinha nada. Routinho, vamos fazer o quê? Vamos fazer futsal. Mas como que nós vamos fazer futsal? Aqui é a capital do futsal, cara. Aqui tem um time de tudo que é jeito e craque e mais craque. Mas como é que nós vamos fazer futsal? Vamos fazer um time. Pronto. Amanhã vamos para a federação. Seu Bilson Coelho era o presidente. Fiquei lá. Presidente, tem vaga. Não tem vaga. Tem um time lá de Timbola, parece que eu esqueci o nome agora. Eles vão dar a resposta de 18 horas. Tá bom. E daí, se eles não der a resposta de 18 horas, a vaga é de vocês. Quanto é que custa a discussão? X. O Bilson faz o cheque. Fez o cheque. Está aqui, presidente. 18 horas. Se eles não vierem, está paga. A discussão é nossa. 18 horas e 1 segundo nós partimos embora para Cresciúma. Eles não fizeram. A vaga é nossa. Voltamos para o estadual, fomos vice-campeões estaduais, terceiro lugar de Jogos Aberto, depois surgiu o Anjo e depois acabou. Certo? Também tem outra história aí que eu posso levantar aqui, mas não vou. Entendeu? Agora vai surgir de novo. Para nós é um presente de início de ano, hein? Presente. Termos futsal de novo é um presente. Uma hora, com mais sete minutos, meus amigos telespectadores, você participa, interage conosco no 988-50-8347. E é um presente ter essa turma aqui, né, Coutinho? Muito bom. Porque o futsal está voltando, né? Estamos aqui com o Guilherme, supervisor do Cresciúma Futsal no Tiago. Futuro técnico do Cresciúma Futsal. Gente nossa. É, gente que se orgulha, né? Vai para casa, que olha no olho da mulher bonita, com a casa bonita. E aí, gente, o que é o Cresciúma Futsal? Um abraço e boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Coutinho. Cara, esse é um projeto que a gente já tem há alguns anos, né? Eu e o Thiago trabalhamos em Tubarão, um time hoje que está despontando aí na Liga Nacional. Nós que começamos a levantar desse time de Tubarão aí, a gente já tem um sonho há muitos anos aí, junto com o Marcos Soratas, o Pipoca, né? Que é da cidade, que foi campeão mundial aí, que também tem um desejo enorme de ter uma equipe aqui. O maior sonho dele hoje é voltar a morar aqui. Ele já está há 33 anos fora de Cresciúma. E a gente já está há alguns anos conversando e esse ano aí deu certo que a gente teve o apoio do deputado Daniel Freitas, que gostou do nosso projeto, aprovou, vai dar o start. A gente precisa de um dinheiro assim para dar o start, porque é difícil, né, Coutinho? A gente começar do zero, a cidade que já não tem futsal há muito tempo. E a gente está disposto aí a fazer um trabalho, unir todo mundo da cidade, quanto mais da cidade melhor, agregar bastante coisa da cidade, a gente já está envolvido, tem muita gente da cidade envolvida. E quanto mais pessoas da cidade envolvidas, melhor para a gente, melhor para a modalidade, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço. O Daniel Freitas fez, antes de ir a vereadora aqui, fez uma clínica lá, um ginásio, reuniu, pô, fui lá eu, dei discurso e não deu nada aquilo, né? Eu fiquei decepcionado. Mas eu quero cumprimentá-lo porque essa ação aí, ela não representa só o retorno do futsal, né? Ela representa algo muito importante para a cidade. Imagina daqui a um ano, né, o Thiago e o Guilherme, nós estávamos numa liga nacional, por exemplo, recebendo toda essa turma aí, né, do Brasil inteiro, depois, quem sabe, quem sabe no dia a gente tem a seleção aqui, né, que é a última vez de eleição de nada, né? Só de teres de campo, certo? Então, quem sabe. É um parabéns ao Daniel Freitas. E o Thiago é o comandante da turma aí. É, então a gente está, a princípio, né, nomeado como técnico, mas agora nesse princípio aí, a gente ajuda em tudo que pode no futinho. A gente sabe que o futsal não tem o mesmo profissionalismo do futebol de campo, então uma função só não basta, a gente tem que tentar ajudar de todas as formas, né? E como... Começou aqui, né? Isso, eu comecei no projeto da Anjo, né? Olha só, Daniel. Trabalhei com o Maneca, com o Jean, fiz parte de todo o projeto da Anjo, né, desde o início até o fim, né, fui campeão pela categoria de barco, pela Anjo Sub-20, campeão da Olesc, pela Anjo Sub-16. E depois saí, fui a Tubarão, treinei o futsal feminino na Unesc, né, trabalhei em Citerópolis. Sim, eu lembro. Isso, trabalhei lá em Citerópolis. Alguém te conhece pelo apelido, hein? Meu apelido é panga, é. Não conhece como panga. E como o Guilherme falou, Coutinho, isso que tu estás falando sobre o que é o futebol de campo é o que a gente quer, é agregar o pessoal da região. A gente tem alguns jogadores já, pra começar as contratações, que são daqui. Que são jogadores que foram pra fora do Brasil e voltaram. Mas são daqui, eles conhecem a cidade, eles têm raízes aqui, têm família morando aqui. E a gente vai prezar muito por isso agora no começo, né? A gente sabe que chega num momento em que a gente tem que buscar pessoas de fora, mas, a princípio, a gente quer trabalhar com... Eu falei, claro, eu não sou contra, não. Eu acho que somar, né, gente com capacidade é importante, né? Mas a gente precisa ter vínculos, né? Vincos. É, temos muitos bons profissionais aqui em Criciúma na área do futsal, né? A gente vai tentar incluir a todos, né? A princípio tem o Juninho, que também está lá em Passo Fundo, não está incluído agora no começo, mas, né, pra ver a quantidade de profissionais dessa área que tem aqui. E a gente vai tentar unir todas as forças pra fazer um grande projeto que envolva toda a região. Pra começar, né, Marcelo? Sim. Liga Nacional, vamos lá pensar em cima. É, não, não. A terceira do Liga é de 2020, né? É de 2021. É estadual? Estadual, Copa Santa Catarina, representar Criciúma no JASC. A gente quer fazer uma estrutura sólida, forte, pra 2021 a gente entrar na Liga preparado já, porque o primeiro ano do projeto, provavelmente, a gente vai errar algumas coisas, que a gente vai ter que acertar. Então, em 2021, a gente está pronto, preparado pra encarar uma Liga Nacional. Eu nem me lembro, Tiago, se você vê que as pessoas fazem que a Criciúma não disputam nos Jogos Abertos. Não, a Ange terminou em 2005, né? 2005. Então, fazem 14 anos. Depois não tem mais. Depois teve times, assim, semi-amadores e tal, mas não, né? Teve o feminino, né? Mas o masculino, há um tempo, não disputa, né? Mas eu vejo essa participação da Unesco, né? A Unesco está envolvida. Poxa, vida, olha, a Unesco. A Unesco teve na mão, né, na época, um time tricampeão brasileiro, universitário, né? Campeão, campeão, campeão. Depois, alguém matou-se, achamos aí, né? E eu estou vendo a Unesco ressurgir agora, até eu estava achando com o Lucianinho, que é professor também, com essa nova gestora, né? Que é a magnífica reitor aí. Uma situação bem popular. E a volta pro esporte é um troço muito legal, né? É, depois do deputado Daniel Freitas, assim, nosso maior apoiador é a Unesco. Olha só, né? Vai nos ceder os espaços lá pra treinamento, piscina, academia, laboratórios de fisioterapia, nutrição, tudo pra gente fazer um... A gente quer fazer um trabalho bem completo, bem legal mesmo, bem profissional. Foi interessante, né, Marcelo? Ameira, bem, eu defendo, sempre, levanto aqui, que Cristina, em termos proporcionais, mas eu acho que é a cidade que mais tem ginásios no estado, certeza. Nós temos mais de 70 ginásios com o Darcy. E que nós tínhamos, né? Temos, né? Em Criciúma, Exucre, Unesco, Municipal, São Bento, Sesc, né? Ginásios com tamanho oficial de quadro e nenhum deles, segundo eles falaram aqui, pra mim foi uma surpresa, em condições de disputar uma liga nacional. Então, hoje, na realidade, se não temos ginásio pra disputar o futsal, não deve ter pra voleibol também, né? Eu me imagino, eu, né? É, aqui são ligas com... cada liga tem a sua... Tem só, caderno de encargos ali. Tem o seu caderno de encargos, né? A liga futsal prevê algumas coisas ali que hoje nenhum ginásio se enquadra, mas nada que uma reforma, né? Que alguma movimentação ali não vá deixar... É interessante que o Colégio São Bento, que é um ginásio maravilhoso, espetacular, né? Então, o problema do seu momento é o recuo na trave. O lado e o lado. Dos dois lados e nos dois lados. Os dois lados e os dois fundos tem que ter três metros. Precisa de uma área de escape maior. É, hoje a liga exige, no mínimo, três metros de escape da linha lateral. E o ginásio municipal, o nosso? O que que é? Goteira? É, os alambrados... A reforma lateral, né? É, os alambrados, vestiários, o recuo, tem condições de fazer, só teria que adequar um pouco a quadra. Mas sabe por que que não tem uma manutenção constante no ginásio de esportes do... Do municipal de Cristina? Valderhorf. É, por quê? Porque qual é a última grande competição que tem aí? Não tem nada. É um ginásio gigantesco, né? É um dos maiores do estado, eu acho, né? Com certeza. Sim, acho que tem capacidade só para jogar. Só para treinar. Treina. Vocês pagarem a reforma. Não, a nossa ideia é que o poder público... O ginásio do patrimônio é do poder público. É, é ginásio municipal, né? Até porque não seria só para nós, né? Tem essa equipe do patrimônio... Por isso que o estadual pode jogar. O estadual pode jogar. Por isso esse é o meu questionamento. Porque se vocês pagassem também tem que ter um contraponto, né? Isso, isso. Só a ligue que não pode. Só a ligue. São situações aí. E alguma outra competição, programa nacional, que é possível que se entre sem ter essa vaga na Liga? A gente pode, através do estadual, conseguir classificações para a Taça Brasil, né? Certo. A gente pode pedir a sede, né? Pode pedir a sede da Taça Brasil, da Copa dos Campeões. Aí a gente, sendo sede, a gente pode entrar como participante. O Nex Fugiu é essa ideia para resgatar o Cristiúma Futsal. Esse é o nome, né? Esse é o nome. A princípio é Cristiúma Futsal Unesc, né? Sim. Faz quanto tempo que vocês estão conversando o Nex Fugiu? Cristiúma Unesc. Cristiúma Futsal Unesc. Freitas. É assim, Marcelo, como foi falado, cara, que o Marco, né? O Pipoca fala muito, é a realização de um sonho. Isso a gente vem há anos, todo ano a gente quer montar. Chega no metade do ano, ó, vamos começar a mexer em alguma coisa. E o Giannero é sempre também nos apoiando. Sim. Vamos mexer, vamos mexer. Desde que acabou o Anjo. Isso nunca saiu da nossa cabeça. Todo ano a gente pensa, vamos fazer em Cristiúma, o Cristiúma merece. E agora veio, né? Veio uma alma abençoada aí que conseguiu nos proporcionar essa condição de, de estar voltando, né? E a gente pretende fazer um trabalho muito bem feito para que esse projeto seja médio e longo prazo. Não acabe em um ano ou dois. Que ele vá, que ele se estenda, né? E que ele crie laços para toda a região. Que bom, né? Legal, né? Vamos trazer o deputado aqui. Vamos, deputado Daniel Freitas, pessoal da UDESC também, para conversar. Isso, com certeza, para falar sobre esse assunto, que é muito importante, né? Vamos mandar um recado para o Jorginho Davi, que é exceção, que é um dos assessores. Tudo que a gente conseguiu hoje com o Daniel foi através do Jorginho. Através do Jorginho, né? Vamos falar com o Jorginho Davi, para ele vir também, né? Faz tempo que eu não o vejo. E para a gente agradecer até, né? Publicamente, por uma ação como essa aí, que é muito importante. E olha o tanto que movimenta, né? E olha o tanto que vai movimentar. E assim, Coutinho, a gente quer envolver, a Unesco está envolvida, e a gente quer envolver todas as áreas pertencentes ao futsal. Nutrição, fisioterapia, educação física, medicina, odontologia, a área de marketing. Tudo isso envolveu os alunos, todo mundo junto. São 17 mil habitantes que tem a Unesco hoje. Se trouxer 10 mil, olhem só, né? Para ver os jogos, imagina o povo que tem aí, ó gente. A Unesco hoje é maior do que a grande maioria da cidade da região. Olha, falando em maior, falar, temos que botar um pouquinho do Jaime Dalfarra aí. É questão de informação, o pessoal está pedindo. Quer chamar, Coutinho? A pergunta número um aí do Jaime Dalfarra? Vamos colocar no ar uma das piores entrevistas que eu vi na minha vida de hoje. Bota a pergunta do Begão Índia, por favor. Do Jaime Dalfarra. Presidente, a última coletiva do senhor tinha sido dia 5 de março, se eu não estou enganado, e agora, quase 7, 8 meses depois, acaba falando de novo. Não é muito tempo, uma lacuna, para um presidente do clube ficar sem falar, dar uma resposta à sua torcida? Não teria talvez de ter falado antes, enfim, até porque o Cristiúma reclamou de arbitragem, cobrou, outras coisas, ninguém da direção falava. Eu sempre cito um exemplo, que as desgraças, eu cito um exemplo de um acidente aéreo. Um acidente aéreo não acontece por acaso, é um conjunto de erros. E tudo conspirou contra nós esse ano. Arbitragem, realmente, um campeonato fácil e difícil ao mesmo tempo. Nivelado por baixo, infelizmente, muita pouca qualidade. E a arbitragem, realmente, foi determinante. Principalmente nessa reta final, um ano difícil que a gente teve. A montagem do elenco, infelizmente, não foi adequada. Até porque a gente viu, né? Foi muito debatido durante o ano. E as pessoas que tinham que falar, falaram. Gente experimentada, permanentemente, diretor de futebol, o treinador que tinha que falar de futebol, que entendia, falou. Gente que tinha que falar, falaram. E o campeonato tem para o Jaime, só para esclarecer, por que ele ficou tanto tempo sem falar? Já que cobraram tanto de CBF e ninguém da direção falava. Por que esse excelência? Aí eu falo isso aí. Na realidade, sim, o Jaime, eu não vou dizer que ele queria cair. Claro que não, é evidente que não. Ele é um investidor, ele precisa fazer dinheiro, certo? Ele fez dinheiro, ele deu umas declarações ali, por exemplo, que ele teve 10 milhões de prejuízo em 4 anos. E ele recuperou tudo com o Roger Guedes. Mas e os outros que foram vendidos? Tem uma outra turma que foi vendida também. Então, o seguinte, o Priscila é viável hoje, totalmente viável. Eu falei ano passado, se eu quisesse largar, qualquer um pega, eu pego. Um milhão e quatrocentos vezes, só não dá certo. Se tu gastasse 170 mil com o goleiro, certo? Que é muito mais de 10% da receita toda, certo? E um milhão e pouco com comissão técnica. Aí não dá. Tu tem um milhão e quatrocentos de receita, gasta 400 mil com dois itens. Agora é uma pena. Vamos ver, quem sabe ele esteja iluminado aí. Agora, eu estou começando muito mal com isso. Muito mal. Não tem nada, né? Muito mal. Não tem diretor, não tem treinador, não tem nada. Não tem perspectiva nenhuma. Nenhuma. E os diretores todos submissos, né? Submissos e omissos. E o Conselho Legislativo, que tem uma reunião dia 10 agora, vai fazer o quê? Vai aprovar as contas. Não pode dizer que não, porque é da GA, certo? O patrimônio está em... A torneira está funcionando. Mas, óbvio, a torneira está funcionando, certo? E não pode fazer nada, mais nada. Mas o Conselho poderia chamar para si a revitalização da marca. Ele, vamos fazer eventos, vamos lá. Vamos lá, chama a gente, vamos fazer, certo? A sala de troféus, que os nossos troféus, digo nosso, porque eu também faço parte do Cursilmo. Eu sou sócio patrimonial e conselheiro. E pago há 17 anos na minha mensalidade. Os nossos troféus estão jogados lá no canto. Uma salinha. Devem estar todos cheios de poeira, né? Com certeza absoluta. E houve uma turma de sócios, né, Marcelo? Sim. Que pedirem para fazer a sala. Eles davam um passo e viam seis questionamentos. O jurídico do clube deu 8 mil coisas para eles cumprirem antes de eles fazerem com o dinheiro do povo a sala de troféus do Cursilmo. Mais rigoroso que a alteração de contato. Hoje é dia 6 de dezembro, a 3, vai sair a sala em 2019. Só se saiu uma sala ali no... Não tem jeito. A calçada da fama, que é a única ação que o Cursilmo ia colocar em exposição aos seus grandes craques do passado, foi feita. Os caras foram lá, botaram o pé no cimento. Tem gente com cimento na unha até hoje. E a calçada da fama não saiu. Então não tem jeito. São coisas pequenas que o conselho tinha que fazer. Isso aí não precisa o Dalfarra fazer. Viu, Domínio? Pode ser o conselho. Nós queremos a calçada da fama. Quando é que sai? Eu pago o pedreiro. Vamos lá. Está aqui o desafio. Para colocar o pé nos nossos craques, lá em Itá, Sarandí, o Vilmar, o Nossinho Fernandes, o Manderlei, todo mundo. Quanto é que custa para colocar ali na frente? O pé dele. Eu pago o pedreiro. Pronto. A vista ou parcelado. Esse aqui pangou o pedreiro. Não jogou nada. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Mais para a turma do futsal, falando do tigre. Mais uma parte do Dalfarra do Medafio está lançado. Calçada da fama. Pedreiro. Cotinho Paz. Eu que vou contratar, né? Se não eles pegam um desses deles aí, eu conheço bem essa turma deles. Intervalo, por favor. Uma hora e com mais 25 minutos. Voltamos, amigo telespectador do nosso esporte show. Hoje o Paulo Cotinho está afiado, né? Está feliz, fácil. Eu sempre estou feliz. Só que eu me incomodo algumas coisas, né? Que não são de agrado da maioria, né? Quando é só comigo, é um problema meu, né? Eu tenho que resolver, não é isso? Por exemplo, o Criciúma não é um problema meu. É um problema nosso. Mas está resolvendo. Contratou o pedreiro? Pedreiro eu tenho. E é daquele que trabalha com massa, né? Eu tenho uma porção de pedreiro aí. Meu bairro está cheio de pedreiro lá. É daqueles outros. Uma segunda resposta aí do Jaime Dalfarra. De volta, por favor. Porque deu coletivo hoje de manhã. Não foi na sala de imprensa Clésio Búrgico. Não foi no lugar destinado. Que é a coletiva de CT. Foi numa sala de reunião. Segundo questionamento do Jaime Dalfarra. Então, eu como investidor, coloquei bastante dinheiro. Só para você terminar nesses quatro anos e três meses que eu estou no clube. Entre o investimento que eu paguei ao antigo investidor. E o que coloquei dentro do clube foi 40 milhões de reais. Mas entre venda de atletas, que foi mais de 25 milhões, e outros direitos tipo esporte interativo, a gente arrecadou 30. Então, tivemos um déficit de 10 milhões até agora. Quando teve a venda do Roger Guedes no ano passado, em agosto, zerei o déficit. E eu estou muito tranquilo, porque eu vim com muito amor, como torcedor, como presidente do clube e como investidor. Para fazer o melhor para o Cristiano. Então, o que eu digo? O clube, graças a Deus, é o clube que está saneado. Não tem nenhuma dívida. Diferentemente de outros clubes no Brasil inteiro. Série B é uma coisa muito difícil. Muitos clubes da Série A também a gente sabe. E o Cristiano pode ter orgulho do nosso torcedor. Não deve um centavo. Eu investi esse ano o dobro do que eu pensava. A gente trouxe jogadores de ponta, jogadores de ponta, diretor executivo de ponta, gente muito qualificada que sabia tudo de futebol. E infelizmente dentro de campo não deu certo. Investi, botei dinheiro meu e não tem problema nenhum. E isso é o que eu assumi perante o nosso torcedor, perante o conselho. E cumpri, e não tem problema. Fiz isso, acima de tudo, por amor extremo ao Cristiano. Eu sou realmente apaixonado pelo Cristiano. E estou colocando tudo o que eu aprendi na vida, todo o meu dinheiro, o dinheiro da minha família, a favor do Cristiano. Eu achei que ele ia se emocionar aí no final. Eu também acho. Assim, com relação a essa parte aí, isso é indiscutível. Nós não podemos dizer que o Dalfarra está errado, está certo. Agora, isso não é mérito de ninguém. Pagar salário em dia é mérito? Opa, é isso. Isso é obrigação. Se ele não pagar os funcionários dele lá no Resicolor, não sai tinta mesmo. Sai lata vazia. Então, o pior problema do futebol é que você tem que pagar com o contrato e os caras não rendem. Agora, tem um erro naquela conta ali. Ele colocou 40. O arrecadou 30. Aí veio 12 do Roger Guedes, ele zerou. Não zerou, sobrou 2. Foi 12 milhões do Roger Guedes. E tem mais outras vendas de jogadores aí que aconteceram que precisam ser computáveis. Então, é o seguinte. Com relação à parte de... Só deixa eu falar da conta. Vamos botar 6 milhões. Vamos botar 6, a média. 2016, 17, 18 e 19 cotas de TV. 6 vezes 4, 24. Então, acho que em 4 anos o Cristiano não arrecadou 6 milhões com sócio? 1 milhão e 400. 1 milhão e 400 meses era a receita do Cristiano. 1 em 400 meses. Certo? Então, vezes 12. Vamos botar que o Cristiano arrecadou 1 milhão e meio com sócios, que é um valor bem baixo. Vezes 4, dá 6. Não, não. Já dá uns 30. Aí mais Copa do Brasil. Mais esporte integrativo. O Cristiano arrecada 300 mil por mês de sócio. Sim, mas... 300 mil por mês. Em um ano é 3 milhões e 600. Então, botar 3. Certo? Vezes 4, dá 12 milhões. Não é 1 milhão e meio. Então, dá bem mais de 30, seu Jair. Dá bem mais de 30. Mas tudo bem, tudo bem. Eu não sou contra o projeto. Eles ganham dinheiro. O cara investiu, ele comprou o GA. Certo? Pagou lá 12 milhões, não sei quanto. Comprou. Isso é um problema dele. Comprou. Se der lucro, parabéns. Certo? Se der prejuízo, o problema é dele. Agora, o seguinte. Tem no futebol. O patrimônio do futebol não é só alvenaria, campo, chuteira. Certo? É a marca. A marca é um patrimônio principal de uma equipe. Quantas equipes já desapareceram, hein? Certo? Não existe mais. Olha, nós temos ali a história do futebol paulista, vou resumir no paulista, certo? Equipes campeãs. Olha só. São Caetano, Novo Horizontino, certo? Tudo time que foi campeão paulista, já o vice-campeão, disputaram o Libertadores. Não existe mais, certo? Ou se existam lá, portugueses, esportes, olha só. Foi essa a marca, foi o espaço. Certo? Então, é isso que nós queremos. Que o Dalfarra continue pagando a conta, que ele ganhe dinheiro e que o Crescimã volte a ser um time vencedor e a nossa marca volte a ter valor. Como é que vai ser a marca do Crescimã Futsal? Vocês estão estudando em cima disso? Será que a gente está falando tanto de marca aí do Tigre? A princípio, o nome Crescimã Futsal, eu acho que vai dar um destaque maior, né? Mas a gente quer usar... Crescimã Futsal Desc, do caso, né? Isso. Não é que a gente quer tirar, porque eu esqueci. E a gente quer também usar o símbolo, que na verdade o símbolo não é do Crescimã, é da cidade, né? O símbolo Crescimã hoje, a nossa pretensão é usar o símbolo, tirar as estrelas, botar Crescimã Futsal e usar aquele símbolo aí. Não está podenteado, eu acho, hein? Não pode, Chão, não pode? Segundo o Vili Bates, que nos ajuda bastante, faz aí, ele disse que não tem problema nenhum a gente usar, ele já fez uma consulta via prefeitura e disse que não tem problema nenhum. Pega só que faltava alguém berrar, pode ser. Não, se tiver patenteado, aí... Aquilo ali é uma marca, né? Uma marca política, que é a marca do Altair Guiz, na época. Só que é o seguinte, ela se tornou a marca da cidade, né? Do clube, da cidade, pronto. Então, vamos adiante, não tem problema. E a gente está em conversas com o Criciúma, né? Para fazer a parceria do Criciúma Futsal, Criciúma Esporte Clube. Você fala com quem lá? Com a cidade, assim? Júlio, a princípio, com o Júlio Remor, né? Mas o Pipoca tem bastante contato com o Dalfarra, né? O contato... É, o Júlio Remor não decide nada, né? É. Mas a gente quer ter o Criciúma Esporte Clube como parceiro, né? Eu acho que é uma marca, uma instituição grande dentro do município. Como a gente falou desde o começo, o nosso projeto é de inclusão, é de incluir, não é de dividir. Uma pergunta técnica, o Guilherme, para ti, que vai ser dos comandantes aí. E o registro, CNPJ, e vai ser em cima do Criciúma Futsal? Não, é, a gente tem uma associação à parte, né? Ah, tá certo. Uma associação que a gente fundou para isso aí. Certo. Aí a gente já tem... Então, legalmente, não poderia ser, por exemplo, o Criciúma Esporte Clube? É, hoje não. Até o Criciúma não aceita. Se o próprio Criciúma não aceita, ele passar para as conselheiras que eles têm medo de ir lá na frente se tem algum problema e a gente também... Eu aceito. A gente não quer envolver eles, assim, por causa que muitas empresas também têm esse problema de... Daqui a pouco tem uma ação trabalhista. Certo, certo. Então, a gente criou uma associação à parte que vai ser tudo através dessa associação. Então, legalmente, desculpe, senhor, legalmente, eles estão encaminhados. Legalmente, estão. Legalmente, que bom, né? E tem sede já? É, a nossa sede hoje, sei lá na Omestria. Ah, e por que esse escondidinho de cinema aí? Ninguém sabia de nada, de repente... Não, é porque a gente estava... É um dinheiro que vem do governo federal, né, o Coutinho? A gente tem alguns trâmites que não cabiam a nós, né? E aí, agora, como caminhou, a gente resolveu... Muito bom. A gente já tem programado fazer um lançamento aí para chamar toda a imprensa, fazer um lançamento legal. Olha o que vem. A gente quer fazer ainda esse ano. Olha, que bom, né? Fazer uma... Acho ótimo isso aí. A gente quer fazer uma homenagem ao pessoal que jogou aí, né? Infelizmente, no dia que a gente bateu o martelo, a gente perdeu o Val, né? Que seria, eu acho, um dos entusiastas maiores do projeto. Com certeza, absoluta. Com certeza. E a gente quer fazer um negócio bem legal, assim, para envolver bem a cidade, né? É, e o futsal de Cristina, ele tem marcas vivas ainda, né? Ou já que já faleceram, o que o cara pode usar, né? Sim. Imagina aí você pegar toda a Sérgio Canjeca e o Bedeu, o Dedé... O Baladinho, tem muita gente aí. E mesmo os que faleceram, infelizmente, aí o Val, né? E outros aqui. O Sérgio Meler, né? O Patroscadores? Então, um pouco agora dessa divulgação do projeto é com esse intuito também, de, né? De procurar pessoas que queiram fazer parte do projeto, né? A gente está aberto a qualquer tipo de conversa. Quem olha assim e diz, ah, não, eles vão querer todo o meu dinheiro. Não, qualquer tipo de parceria para nós é válida, porque existem vários tipos de você investir no nosso projeto. Pode ser na frente da camisa, como pode ser um banner no dia do jogo. Então, procurem a gente, né? A gente vai oferecer várias opções de investimento e a gente quer envolver, né? Como a gente fala e repete sempre, toda a nossa cidade e região. Eu vou fazer uma pergunta, o Marcelo, para eles, que deveria ter sido feito por Jaime Nalfarra. Que ninguém fez, porque ele falou em dinheiro, ele falou em investimento, em 40 milhões, em 30, em 12, não sei o quê. E ninguém perguntou qual é o orçamento do ele que vem. Isso vai analisar ainda. Como é que ele vai orçar, ele vai contratar um... Mas foi perguntado. Eu acho que foi a pergunta do... Eu não ouvi isso aí. Mas foi perguntado. Porque se ele vai trazer um gerente geral, um gerente meio, mais ou menos geral, certo? E mais o treinador, ele tem que ter uma ideia de orçamento, né? Pronto, ele vai arrancar, nesses três cargos que eu falei aqui, ele vai arrancar de 100 mil reais. Já é um orçamento altíssimo. Vocês têm um orçamento já previsto? É, a gente tem um orçamento anual de 1 milhão e meio. 1 milhão e meio. Que desse orçamento aí a gente quer fazer toda a estrutura, né? Que como é um clube novo, a gente vai ter alguns gastos no começo de ano aí, com material, e tudo. E nesse 1 milhão e meio, guardar pelo menos 300 mil reais para o 2021 adquirir a vaga. Então, esse material já tem empresa? Não tem empresa interessada, por exemplo, em ceder o material? É, a gente fez... A gente fez vários orçamentos, né? Eu continuo várias conversas, mas nenhuma empresa ainda se dispôs a dar o uniforme, assim. A gente está em uma... A trocar, né? Na realidade não é nada, né? Isso, isso. É fazer um investimento de bateria em torno, né? Isso, fazer uma pergunta que até a gente, assim, ó, como a gente quer fazer o projeto desde a base, o 11 e o 13 através do Alexandre, o 17 através do... O Jean. Do 11 e o 13 através do Jean, o 17 através do Alexandre, e nós preenchemos as lacunas, que é o 15 e o 20 e o adulto. Sim. E nisso tudo, tipo, o que a gente costumava fazer em Tubarão, a gente comprava todo o material da base e ganhava o material do adulto. Até agora, nenhuma empresa ainda se dispôs a fazer isso, mas a gente tem algumas conversas bem boas aí. No caso, o projeto do São Bento, o Anjos do Futsal, essa turma toda aí, vai tudo junto? Vai tudo junto. A gente está em conversa bem adiantada com a vida também. Isso aí, olha, é a notícia do ano, viu? É. Eu ia até chamar o Jaime de Mojimau, vou chamar o intervalo. Isso. Que é uma notícia boa, notícia ótima. Vamos ao intervalo, então, daqui a pouco a gente volta com a parte final aqui, meus amigos do nosso Esporte Show. Uma hora e 38 minutos, voltamos, amigo telespectador do Esporte Show, em nome de Altoff Supermercados, comprado bem de vermelhor e cantina, cafeteria, hamburgueria, via pian, seis unidades, no Sol de Santa Catarina. Bom, a gente teve um resultado importante para o futebol brasileiro. A vitória do Vasco sobre o Cruzeiro? Tem uns gols aí, vamos ver. É, vamos ver. Porque é o seguinte, porque é o seguinte, porque todo mundo diz assim, né? O grande não cai, né? O Cruzeiro não cai. O Grêmio não cai. Mas olha, gente, agora o Cruzeiro depende... Pode cair nessa próxima rodada, hein? Se o Ceará fizer ponto, o Cruzeiro está fora. E o Cruzeiro joga com o Grêmio, né? É. É com o Grêmio. 90% de chance aí do Cruzeiro. O Vasco ganhou, 1 a 0. Eu até levei um susto nesse ponto. Depois, para ele voltar aí, porque entrou um mascote ali do Vasco, em campo, e o cara tirou o chapéu e saiu a cabeça junto. Eu disse, mas meu Deus. Mas é esse aí, olha. Vai lá, vai lá, quer ver? O cara, um dos jogadores foi lá e tirou a cabeça do cara. Agora, olha lá. Vamos ver se vai aparecer. Não, não vai aparecer. Porque o jogador queria botar a cabeça, né? Botou, botou. Botou? Foi o Vácer, foi o Vácer. E aí, o Vasco, então, venceu o Cruzeiro pelo placar de 1 a 0. Tem outro gol ainda, senhor? O Vasco está livre, né? Está livre e ajudou. Está livre e livrou o Fluminense e botar fogo. É, exatamente. É, rapaziada. Ajudou os dois cariocas. Que coisa, hein? Boa tarde. Michel Guarita de Sombrio, Paulo Coutinho, sabe tudo. Bom programa. Jean da Rosa, pare de mexer no celular, tá? Boa tarde. Cristiano não fez um bom time para disputar a Série B. Imagina a C. Pois é, né? Nossa, assim é o seguinte, ó. Pedro Almeida. Depende do orçamento, né? Se tu for com um orçamento igual ao do Brusque, por exemplo, tu vai bater de frente com o Brusque, é isso? É isso. Agora, se tu for com um orçamento do dobro do Brusque, tu pode ter vantagens, né? Só que o Cristiano... Mas esse é um orçamento... Só que o Cristiano é a quinta, segundo dizia aí, a quinta folha da Série B, e o Paraná era a décima sétima, né? O Paraná quase subiu e nós caímos. Diz o Jardim da coletiva que o Cristiano tinha uma folha maior que o último da Série A. Deve ter caído a Série A também, né? Vou mear e lá vai ir. Botânio Mastela, muito bom esse projeto de futsal. O Cristiano tem que ter. Onde o Mandagão joga ou se em que ginásio? Em relação ao Galfarra 2020 vai ser tenebroso. Vai ser no ginásio municipal, né? A princípio, né? É, a princípio mesmo na Unesc, né? Aí, mas a nossa ideia é levar para o municipal para trazer a torcida para perto, né? É, o Jardim da Unesc tem uma capacidade pequena, né? Aliás, acho que foi, na minha opinião, foi um dos erros da Unesc, né? Quando fez aquele belíssimo, 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 tinha que fazer com mais capacidade de público, né? Cabe 750 pessoas. E aí? Infelizmente. Olha, gente, estou cansado de tanta incompetência desta diretoria. Chega, basta! É, boa tarde. O presidente do Cristiano Futsal, do Céu, sobre o Tigre, já estou empolgado com essa ideia aí. Com o Jardim, estou desempolgado. O presidente da associação hoje é o Lucas Minotto, né? Ah, o Lucas Minotto, opa. Só tem gente boa, então, vai, a variedade. A contabilidade também é. A contabilidade também é. O imposto é rendo dos dois também. A gente já se cercou para não errar. Gente boa, gente boa. Família toda, Minotto, não é meu? O Anderson diz o seguinte, o Cristiano Futsal tem expectativa para quando vai voltar, a estreia? É, a princípio, a gente vai estar se apresentando dia 3 de fevereiro e as competições estão se iniciam aí no meio e para o final de abril aí. Então, o estadual tem vaga? Então, podem entrar com o verão? O estadual, hoje, a gente já tem a vaga lá pra tiada e não tem ninguém. O estadual, a divisão especial desse ano foi disputada por oito equipes. Hoje só. Então, ficaram quatro vagas. Quatro vagas sobre o ano. Então, provavelmente, né? Dessas oito equipes, cinco equipes jogam a Liga Nacional. Blumenau, Jaraguá, Tubarão, Joinville e Joaçaba. O Roberto está perguntando aqui o seguinte, no futebol tem dinheiro de televisão, de federação? E no futsal tem esse tipo de dinheiro? É, no futsal, a Liga tem. Nem a Liga, de vez em quando, consegue um patrocínio de vídeo, alguma coisa, mas é 10 mil no ano, 15 mil no ano. Quer dizer, a entrada da Sport TV, no caso, a transmissão é... É, agora está vencendo o contrato da Sport TV e a Liga vai começar uma nova negociação porque tem outras emissoras interessadas. A Band Sport já está transmitindo a Liga Paulista de futsal, então tem a Fox interessada, tem algumas... De repente, com esse novo contrato, a Liga recebe um aporte melhor e consiga dividir entre as equipes. É, aqui no caso, no regional, em termos estadual, se as TVs tivessem endereço, como a gente tem, né, Marcelo? Futuramente, quem sabe, de mostrar as imagens, seria muito bom, né? E daí, por enquanto, não tem conta, né? Depois, se todo mundo cresce junto, cresce. Todo mundo cresce junto, é isso aí. Amigos, mais algum recado? 1.43, 1.44 já? E aí, Jair? É, cara, deixar aí para o pessoal que está nos ouvindo aí, que a gente está nos vendo, que a gente vai fazer um trabalho sério, um trabalho sólido e a gente conta com todo mundo, cara. Para quem quiser apoiar, com patrocínio, com permuta, pessoal, a gente vai estar lançando planos de sócios bem abaixo, fazendo vários sorteios para beneficiar mesmo, trazer o pessoal para o jogo. E a gente conta com todos aí, o que a gente puder, a gente está à disposição também, de vocês, quando precisarem, aí a gente está aí. Quem é que fala pela Unesk, Tiago? É hoje o Guilherme e o Marcos Pipoca, né? Ah, e os dois que estão à frente. Falam pela Unesk, né? Não. Não, pela Unesk. Ah, pela Unesk. Pela Unesk, hoje é a Reitura, né? Nosso contato é direto com a Reitura. Vamos convidar o Daniel, né? O Daniel já está convidado ainda, viu, Jorginho? Traz o nome aqui. Certo. Valeu, gente. Obrigado e parabéns pelo outro dia aí. A gente agradece e tenho certeza que a gente vai tentar fazer um bom trabalho para que esse projeto vá em diante. E a MTV é parceiro, tenho certeza disso. Muito bom, muito bom. Até amanhã, né? Amanhã falaremos de mais um projeto social lá da Vila Zuleima. Que bom, né? O Carlos mandou mensagem, né? Ah, é legal. Bem legal mesmo. Amanhã tem programação ao vivo na TV, né? Amanhã, programação normal, né? Porque amanhã é aniversário, é dia de Santa Bárbara, né? Isso. É melhor ao vivo, mano? É, né? Santa Bárbara, né? E é feriado e cresceu amanhã. Show de bola. Tu não estudou, vai trabalhar. É, eu encerro com a Oniface, meus amigos. Tu também vai trabalhar e tu estudou, Coutinho. Foi campeão catarinense seis meses, mas estou aqui, trabalhando feriado. E eu falo para a Oniface, para encerrar de forma magnífica o nosso esporte show desta terça-feira, na rua Henrique Laje, no centro de Cristina, no 991-349835. Oniface, meus amigos, preços especiais de Natal no mês de dezembro. Vale da Oniface, no comecinho da Henrique Laje. Do lado de ele, não tem erro, fala para o Hamilton aí que está tudo certo. Você vai ser muito bem atendido e a vestimenta, as roupas, para as melhores qualidades. Então, Oniface, nossa grande parceira aqui do esporte show, para encerrar o programa desta terça-feira, agradecendo a sua audiência e esperando voltar amanhã, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau. Fique agora com mais uma atração da TV Brasil. Tchau. 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 Tchau.